Vai, 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 Fony! Quero ver você mexer, quero ver você dançar O forró tá bom demais, não tem hora pra parar Quero ver você mexer, quero ver você dançar O forró tá bom demais, não tem hora pra parar Pega essa mulher, joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar, desse jeito tá gostoso Pega essa mulher, joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar, desse jeito tá gostoso E agora encaixa, vai, encaixa E agora encaixa, 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 encaixa E agora encaixa, encaixa E agora encaixa, 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 encaixa Epa! Quebra tudo! Au! Bonito! Vem, canal! Quero ver quem tá dançando melhor pra levar o CD do Gilvaldo Frenha! Quero ver você mexer, quero ver você dançar O forró tá bom demais, não tem hora pra parar Quero ver você mexer, quero ver você dançar O forró tá bom demais, não tem hora pra parar Pega essa mulher, joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar, desse jeito tá gostoso Pega essa mulher, joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar, desse jeito tá gostoso Bonito, vai! E agora encaixa, vai! Encaixa! E agora encaixa, 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 encaixa E agora encaixa! Encaixa! E agora encaixa, 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 encaixa Epa! Quebra tudo! Au! Bonito! Vem, canal! Quero ver quem tá dançando melhor pra levar o CD do Gilvaldo Frenha! Segura! Oh, oh, oh! E eu quero ver a galera mais pra cá, vem mais! Vamos chegar! Essa é nova! Vem, vai! Oi! 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 Por essa forró com uma mulher bem bangela, mulher igual aquela, não encontra mais não Nesse salão tá cheio de mulher, é sequente que é com muita animação Por essa forró com uma mulher bem bangela, mulher igual aquela, não encontra mais não Nesse salão tá cheio de mulher, é sequente que é com muita animação É, pois é, esse forró tá cheio de mulher, bonita É, pois é, esse forró tá cheio de mulher E tatá, tá cheinho 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 de mulher Eita nóis! É a sede de gol do Frank Para todo o Brasil Bonito! Tá ficando bom? Por essa forró com a mulher feio panguela Mulé igual aquela, me conta mais não Nesse salão tá cheio de mulher É se quem te quer com muita animação Por essa forró com a mulher feio panguela Mulé igual aquela, me conta mais não Nesse salão tá cheio de mulher É se quem te quer com muita animação É, pois é Que esse forró tá cheio de mulher É, pois é Que esse forró tá cheio de mulher E tatá, tá cheio de mulher E tatá, tá cheio de mulher E tatá, tá cheio de mulher Que tá, tá, tá cheinho de mulher É, pois é, que a sua roça é cheio de mulher É, pois é, que a sua roça é cheio de mulher Que tá, tá, tá cheio de mulher Que tá, tá, tá cheio de mulher Bonito! Viva! Simbora Natal, aquele abraço! TV Agendão, vivo pra você! TV Agendão, vivo pra você! Que tá, tá, tá cheio de mulher Que tá, tá, tá cheio de mulher É, pois é, que a sua roça é cheio de mulher É, pois é, que a sua roça é cheio de mulher Que tá, tá, tá cheio de mulher Que tá, tá cheio de mulher Eita, essa mulher bonita Eita, essas mulheres daqui de Embudazás são lindas E de alzaço também Do Jardim Conceição Aquele abraço Simbora Porra e companhia, show Simbora Bonitinho, vai Só não pinicar Vai, 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 vai Eita, nó Uh Bonito Quem dança melhor Vai levar o CD, hein Tá ficando bom Eu quero sentir o calor Dessa galera massa aqui de Budazar Simbora Eita, nó Bonito Segura baixinho no teclado Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce Se nascer não dá Até a pingada boa É difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até ficar na boa é difícil de encontrar Cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu O verde queda uma poluição comeu O peixe onde é que tá? Poluição comeu Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu O verde queda uma poluição comeu O peixe onde é que tá? Poluição comeu Nem o Chico Mendes sobreviveu Tá ficando bom Simbora! Dezinho e cobre no forró No teclado Simbora, tia! Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu O peixe queda uma poluição comeu O peixe queda uma poluição comeu O verde onde é que tá? Poluição comeu Nem o Chico Mendes sobreviveu Bonito! Uh! Uh! Ei, Ternal! Vai! 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 Simbora, vai! Uh! Tá ficando bom, hein? Vou escolher o melhor dançarinho da noite Um abraço pra vocês Tá bom, hein? Uh! Uh! Quero ver! Agora! Vai! Tá ficando bom, hein? Dois pra lá e dois pra cá com o Divaldo Franco Assim! Vai! 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 Simbora! Outra manga rosa, quero gosto do sul Melão maduro, sapotinho de uá Já bote cabra, teu olhar noturno Beijo travou do timbo, cajar Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce mel de urussu Linda morena, fruta de testifurana Caldo de cana caiana, eu vou me desfrutar Lina morena, fruta de testifurana Caldo de cana caiana, eu vou me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Uou, uou, uou Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Da manga rosa, quero gosto do sul Melão maduro, sapotinho de uá Já bote cabra, teu olhar noturno Beijo travou do timbo, cajar Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce mel de urussu Linda morena, fruta de testifurana Caldo de cana caiana, eu vou me desfrutar Linda morena, fruta de testifurana Caldo de cana caiana, eu vou me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Eita, chiquinho Se vai Bora lá, Esté Bonito Tá ficando bom, hein Da manga rosa, quero gosto do sul Melão maduro, sapotinho de uá Já bote cabra, teu olhar noturno Beijo travou do timbo, cajar Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce mel de urussu Linda morena, fruta de testifurana Caldo de cana caiana, eu vou me desfrutar Linda morena, fruta de testifurana Caldo de cana caiana, eu vou me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Quero oi, quero oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Vocês Mais alto, mais alto, mais alto Vai, vai levar o CD agora, vai Morena tropicana, eu quero teu sabor Tá bonito demais Tá ficando bom, Esté? Tá, tá ficando bom Tá, galera, tá demais Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Por alguém que só tem que fazer chorar Preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando a gente machuca a gente O coração fica doente Seu jeito o tempo a conversa E dói E dói demais Só que nenhuma sabe e sente O que se passa na nossa mente Na hora de deixar pra trás Assim vai! E nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou deixar de te amar Vai! Ou será Que eu vou viver assim sozinho E se for Mas só tem pra me perdoar O amor As vezes só confunda a gente E não sei Com você pode ser diferente O coração Vai! Uh! Uh! Ei! Que é nóis! Um abraço pra minha mãe Que tá em casa dormindo Pela Grinara Que tá dormindo dois anos Um Deus do lado Um abraço pra minha mãe Um abraço pra minha mãe Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que só quer me fazer chorar Preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar E é tão ruim E é tão ruim Quando ele machuca a gente O coração fica doente Com jeito até pra conversar E dói! Vai! Dói demais Só quem ama sabe sente O que espaça a nossa mente Do jeito até pra conversar Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou deixar de conversar Eu vou deixar de conversar E se for Nas fortes vão me perdoar Quero ver você Assim, vai! O amor O amor Às vezes só confunda a gente E não sei Não sei Com você pode ser diferente O amor Às vezes só confunda a gente E não sei E não sei Com você pode ser diferente O coração Lelelelele Ei! Oh! Uh! Uh! Valeu! Tá bonito! Obrigado, galera Cada um de vocês Obrigado também, meu amigo Meu patrão Oswaldo Virgínio Obrigado, meu primo e irmão Branca Guiás Obrigado Pela força Uh! Obrigado, pessoal Meu produtor Guia Meu diretor Ha, ha, ha Bonito! E não para não, hein? Tá bonito! Vai! Vai! Ei! Só no chamegado Vai! 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 Ah! Bonito! Tá bonito! Vai! Essa é boa, hein? Bonito! Esse é nóis! Obrigado, hein? Quero ver! Dois pra lá e dois pra cá, menino Bonito! Assim! Quando a saudade invade o coração da gente Pede a feia que corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça Que tem jeito nenhum Amigo do peito que segura o chururu E que segura o chururu E que segura o chururu Que segura o chururu Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer de um homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Saudade já tem nome de mulher Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer de um homem o que bem quer E o cara pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Se você quer nessa zaneja e chora Só na lembrança de um beijo e chora E o cara pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Do quanto é que ele até zaneja e chora Do quanto é que ele até zaneja e chora Dona lembrança de um beijo e chora Quando a saudade vai do coração da gente Pede a peia que corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça Que dê jeito nenhum Amigo do peito que segura o chururu Quando a saudade vai do coração da gente Pede a peia que corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça Que dê jeito nenhum Amigo do peito que segura o chururu E que segura o chururu E que segura o chururu Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer de homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer de homem o que bem quer E o cara pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Devolta quem nasce zaneja e chora Dona lembrança de um beijo e chora E o cara pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Devolta quem nasce zaneja e chora Só pra fazer de homem o que bem quer Chora Chora Obrigado Rogério pela presença E pelo apoio do nosso amigo Rogério Esposa da minha amiga Preta, aquele abraço Bonito Abraço pra vocês também Esposa, nossa amiga Ei, essa é pra vocês Devolta Festa na roça é pra lá de bom Os alfoneiros que comandam o som A gente dança moda sertaneja Tomando cerveja e comendo batom Na meia-noite nada é proibido Mulher casada troca de marido Engraçadinha paga o lampião E o amassar mamão fica mais divertido É um mexe-mexe-mexe É um mexe-mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija-beija E nessa beleza Todo mundo som Eu que não sou santo Também tô com o cunho É um mexe-mexe-mexe É um mexe-mexe-mexe É um mexe-mexe É um mexe-mexe E nessa beleza Todo mundo som Eu que não sou santo Também tô com o cunho É um mexe-mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija-beija E nessa beleza Todo mundo som Eu que não sou santo Também tô com o cunho Eu que não sou santo Também tô com o cunho Hehehe Putê Heee Heee Uh Quem sabe dança Quem não sabe só Balança Heee Heee Foi assim que aconteceu Nossa história de amor Era domingo, de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali, deixada na grama, tomando um sol Biquíni enrolado, igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzear Fiquei louco, que toça gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nada Quase morro, eu bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez boca a boca foi aquela pequena Que depois de tudo quis me namorar Quase morro, eu bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez boca a boca foi aquela pequena Que depois de tudo quis me namorar Foi assim que aconteceu Nossa história de amor Era domingo, de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali, deixada na grama, tomando um sol Biquíni enrolado, igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzear Fiquei louco, que toça gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nada Quase morro, eu bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez boca a boca foi aquela pequena Que depois de tudo quis me namorar Quase morro, eu bebi tanta água Quase morro, eu bebi tanta água Que lá do fundão pra ganhar um CD, hein? E não para não, hein? Bonito! Ei, vem cá Vem o CD aí, casal, chama ela Ganhou, ganhou, tá só bonito Tá só bonito, tá só bonito Levou o CD, beijão Ai, bonita Essa é para os corações apaixonados Estava tão distanho quando ela apareceu Seus olhos se fascinam logo, estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais E que é somente ela que me satisfaz E que é somente ela que me satisfaz E que é somente ela que me satisfaz E você se acolheu que você plantou Por isso que ele fala que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Se o sábado não resiste, sou cabra da peste E apesar de colher as batatas da terra Quero ouvir Com essas mulheres eu vou até pra guerra Simbão, vai! Ah, é amor, é amor, é amor, é amor Obrigado! Vem buscar o CD! Esse CD aqui vai pro seu amigo! O labirote, vai cá! Vem cá! Vem buscar o CD, vem linda! Sobe, sobe! Estava tão fichante quando ela apareceu Seus olhos se fascinam logo, estremeceu Vai dançando! Meus amigos falam que eu sou demais E que é somente ela que me satisfaz E que é somente ela que me satisfaz E que é somente ela que me satisfaz E você se acolheu que você plantou Por isso que ele fala que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um barangu aqui do Nordeste Bonito, vai! Se o sábado não resiste, sou cabra da peste E apesar de colher as batatas da terra Com essas mulheres eu vou até pra guerra Simbão! É amor! Ah… É amor… A-a-a… É amor… É amor… Vocês vai, vai! Ah… É amor… Mais alto, mais alto! É amor… De novo, bem alto, vai! Ah, é amor, é amor Valeu linda, meu CD Obrigado E Deus abençoe Vem, é nóis Mais, mais CD Tá bom, hein Vai ver quem vai levar o banner Já sai o jogo pronto Valeu, galera Bonito Eita, nóis Esse é o Teimosino, teclado Bonito É, só no pinigado, hein Vai, vai, vai Arranchando nó Vai, 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 vai Aí E quem gostou Dá o gritinho Fica com Deus Que com ele eu tô indo E essa é pra vocês Que tão apaixonados Canta com o Givaldo Frank Mais ou menos assim Simba Au Eita, nóis Obrigado mais uma vez Meu amigo, primo, irmão Frank Aguiar E também Meu patrão Oswaldo Vigino Aquele abração Lá de Osasco Vou mandar A solidão pro teu lugar Seu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Meu bem se arrume Fiz daquela roupa Que hoje vamos sair Vou passear com você Conversar Vou te levar pra algum lugar Pra gente namorar Tô com saudade De tudo que a gente fez Pra sair Dezoito às seis Vamos pra um barzinho Do outro lugar qualquer Hoje a noite é nossa Se o que der Enfim é Vou pra onde você quiser E depois Nós vamos fazer amor De baixo de um cobertor Vou mandar A solidão pro teu lugar Seu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar Vou mandar A solidão pro teu lugar Seu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Opa! Opa! Tá bom! Te passo! Obrigado mais uma vez Nosso querido João Jato Presidente da Câmara O João do Vigil Vem dar pra lá Vamos pra um barzinho Do outro lugar qualquer Hoje a noite é nossa Se o que der Enfim é Vou pra onde você quiser E depois Nós vamos fazer amor De baixo de um cobertor Vou mandar A solidão pro teu lugar Seu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar A solidão pro teu lugar Seu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Valeu galera Quero convidar aí O nosso amigo Chiquinho Chamar o pessoal aí Pra fazer mais duas O Chiquinho do Mundo Franco Vai ficar por aqui Obrigado a todos Fica com Deus Pega lá, pega lá Pegou! Oh! Pegou! Ali, 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 ali Ali! Obrigado galera Oh! Pegou! Um abraço Fique com Deus Fique com Ele Eu tô indo Tchau! Obrigado meu Deus Fique com Ele 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 É isso aí, galera. Aí é o show do Frank Aguiar finalizando aqui na cidade de Osasco. Muito bonito. Frank Aguiar aqui no Clube do Sargento. Muito lindo. É isso aí, TV, gente. É isso aí. É um sucesso tremendo em todo o Brasil. Um abraço pra você aí de todo o Piauí, Alagoas, Sergipe, Bahia, todo o Ceará. Tchau, Frank. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri